E aí amigos, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, né? Não vou dizer mais vídeo-aula porque agora eu tô criando uma nova playlist no meu canal. Você vai entrar no meu canal, InfoDicas, no seu, né? No nosso canal, InfoDicas. E vai lá na playlist, lá, e agora vai ter o InfoGames. É isso aí. E eu vou dar dica de alguns jogos que você pode usar no seu celular no momento que você estiver desocupado, né? E vou te ensinar aí umas dicas aí de um jogo formidável, tá? Vou estrear agora o primeiro vídeo, tá? Do game. É um jogo muito maneiro, muito maneiro. Entendeu, galera? Então, faz o seguinte, ó. Entra no meu canal, não esqueça de se inscrever, dá like pro vídeo, tá ok? E procura lá na playlist, lá, tá? Clica na playlist e procura lá, InfoGames. Tá ok? Eu tenho certeza que você vai gostar. Vou postar o primeiro vídeo hoje. Então, galera, olha só. Quero bastante like aí, bastante inscritos. Me ajuda aí, galera. Valeu? Forte abraço aí. Fui. Próximo vídeo, game. Próximo vídeo, game. Próximo vídeo, game.